Todo dia eu tô stonning Em novembro de ontem Tô fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu tô no spam I don't know he's the best, eh Pessin' out, fruto Pessin' out, fruto Yeah, yeah Oh, 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 oh Mate esse cara no trap! Hey! Mate esse cara no trap! Hey! 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 Oh, yeah, 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 yeah Demorou Tudo bem, eu te mato, né, China? Pra fazer rima, o moto é em China Cê não consegue, meu mano Porque você tá por baixo Cê nunca passará por cima Entendeu? Viva essa rima, mano Mostro pra você na disciplina Porque você quer ser o China Mas nunca vai estourar igual o Hiroshima Cê fala de Hiroshima Chima Sabe que agora? Pois agora eu vim passar minha mensagem Sinto muito se o seu flor é birimbinho Sinto muito você bateu de frente com o kamikaze Sabe que agora, moleque Sua situação é feia Você é um medino Martapa Megalodon Hoje não tá para as baleia Oh! Uai, 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 uai Pode ir, pode ser Camikaze sua prima Come quase Olha só que eu faço essa rima Queima logo, Muroshima Na batalha eu sou herói Eu sou seu hero, shima Ele vai ficar espanando que comeu a prima do cara Faço minha rima então agora chego em brasa Porque ele falou que é kamikaze E cê fica espanando suas fedas cê não tem kamikaza em casa? Eu não tenho o Kamikaze, mano, chego logo e te ataco Eu não tenho o Kamikaze, eu pego o colchão, jogo no chão Demorou, pode pá e pulo o saco Você não é King, mano, o rei matei Então na onde o King está? Mano, você fala que pulo o saco Minha rima agora, pare e pense que Na verdade, você não empurra o saco Você é só um chato, o chaco você enche Entendeu, meu amigão? Faço minha rima, agora, mano, que eu vou chegar Você fala que enche o saco Então agora, meu, mano, eu vou te empacotar O rei King está Sabe que hoje é inteligente O rei saiu O China voltou e hoje ele está na sua frente É você, sabe que agora, moleque Por isso que vem de baixo, não me atinge Você tem os olhos, vejo, sou Heitor Hoje vai ser, vou furar o tendão de Aquiles Vai se fuder, não é Aquiles, mano Você é burro, precisa estudar Pega aqui, Aquiles Você falou que enche o saco Medina te mata, você fica em choque Só que é Glock, então Medina, Glock, saco Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de China Barulhos, barulhos pro Medina Mota e Medina, saco Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver SANGUE Vocês vão ver SANGUE Oh, yeah, 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 yeah Oh, 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 você fala de saca, saca, saca Glock Mas minha rima vem te deslanchar ou te desmanchar Porque se é saca Glock, na verdade é racista, eu sou AKK Para, mano, que eu vou te matar Mano, agora, mano, eu vou te matar Cê não consegue, eu vim te maltratar É gol do meio da rua, chama o KK KK, na verdade, mano, é só a sua rima Bersa é muita treta Como eu sou racista nessa fita Meu parceiro, se minha mina é preta Calma, calma, mano, cala a boca Você tá de calca, mano, agora me acompanhe Eu não sou racista nessa fita Porque a inspiração que eu tenho é o maior, mano É preta, também é a minha mãe Oh, yeah, 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 yeah Mano, agora eu vou fazer minha rima, mano Todos os pretos já escutaram o meu bem Mas, ele usou a primeira desculpa Eu não sou racista, até amigo preto também Oh, yeah, 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 yeah Basta minha rima, então passa Mano Aí, pode pá, pode pá Eu vou chegando nessa fita Vou rimando, mano, pode pá Que alguém tá arranco Para de falar dessas fitas Você não tem a prioridade Porque meu parceiro, cê não viu também que cê é branco Porra, mano, então fica quieto Que eu vou chegando e eu falo no intelecto Eu sou da rua, eu vim do gueto Eu não sou preto Mas pra rimar nessa porra Pode pá que da rua é o dialeto Mas, mano, eu pelo menos honro Faço minha rima agora e incendeio Sem minha cor eu não tenho melanina Mas represento a cultura e sei de onde ela veio Cê não entendeu? Mano, minha rima agora também incendeia Eu sei de onde ela veio E de quem de verdade ela corre no sangue e as veia Pode pá, que agora, mano, eu vou desenvolvendo Eu sei que ela vem do preto Eu sei que ela vem do gueto E eu desde pequeno passando o emo veneno Porra, pode pá, parceiro, que eu faço a rima Vendi na rede rua e ele desenrola Eu vi a minha mãe preta chegar na rua, meu, pra me dar um palco de esmola Mano, agora eu chego aqui na disciplina Mas isso não te fez, moleque, sofrido Porque cê pede esmola nas rimas Mas cê não consegue, então não sabe criar Mas minha rima agora aqui é diferente Aqui todo mundo veio e é pobre Mas a diferença é que cê é pobre na mente Vai se fuder que eu chego aqui rimando Parceiro, eu vou ligeiro, eu vou seguindo adiante Eu não sou pobre da mente Minha mãe falava que eu era o menino da mente brilhante Tipo de amante Então vai se fuder que eu chego na rima, parceiro, e eu logo destravo Mano, não peço esmola na rima Porque a rima Medina já faz meu mano E ela vale vários centavos Barulhos pra essa batalha, rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Do Mozart Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Medina Moça na próxima